e vamos entrar na sala lá entrou eu acho que é o que tá aparecendo o que que você falou tá aparecendo um negócio aqui o nubank sempre clica no nubank E aí E aí é uma área aqui para descobrir E aí o jesus é porque você não falou que eu já ia ter entrado não ué você viu que o jogo tu é pai ou lá ué vamos pegar isso aqui para se chegar mais isso mais isso e eu fui ver que é bom para abrir esse mapa tem esse negócio aqui ó pertinho nossa tá aqui embaixo nossa quantos caralho é z? z z olha eu estou lá no corrente de ar olha eu estou gravando não pronto agora tem esse aqui só e ah não tem nada tem vários peraí que vem eu sei onde é que eu marquei eu até passei de preto peraí que eu... é aqui ó te peguei de jeito filho eu não posso morrer assim não tá marcando nossa vagabundo ah agora eu voltei agora eu tô pegando em mim vai eu não tô vendo o trem que eu marquei caramba não tô vindo velho eu vou ter que marcar lá perto pra ver isso aí ó vai ver se agora vai mostrar olha o desbravando o negócio aqui do mapa que isso tem uma corda ali é eu? é eu? dá pra mudar as latinhas metrô? esse metrô nós já tinha vai tá nem tá bugado na moral não esse aqui não é o próprio tá bugado é jogo não pode ser ou não vem cá aqui não pode soltar nada não não pode ser eu que esse gato não esquece não como tá dando local desconhecido mas nós já pegou isso aqui tudo a última vez eu acho só se não tiver salvado os desafios alheia que tudo nós pegou e o último e o último aqui não né tem mais dois aqui eita não O inibidor aqui que é só a noite, tem as missão ali, clube do livro, vamos fazer essa aqui Olha, tá marcada Essa aqui Você consegue ver as missão ali? Não sei, olha Vai mais ou menos, não é possível Olha o clube do livro, você sabe onde é que tá? Clube do livro? É Não, já vai tudo Não vai Aparece o que? As vezes está com você Mas tem clube do livro Tô vendo o meu mapa, pera, pera Tem Tem? Onde que ela tá? Não E a noite Tem essa missão aqui, amor Vamos viajar pra cá Vou teleportar pra lá Uma pessoa que tenha tido contato com um dos moradores Não dá? Não dá? É, a gente tá da porta, ó Tenta Contentor de inibidor detectado Contentor de inibidor, olha onde que é que tá lá no final Vamos pegar isso aqui, ó Vem cá Vai cá Vem cá Vem cá Vamos ver Vai cá Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, não, 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 não. Imagino que sua mensagem esteja sendo transmitida claramente. Eu fico te devendo, Aiden, de verdade. Agora nossas palavras podem alcançar todo mundo. Não sei como te agradecer. Claro que sabe, é fácil. O médico do EGS. Claro, sempre direto ao ponto, né? Como uma flecha. Ah, que pena que o Ro e os garotos nunca verão essa conquista. Ainda, a campanha de conscientização está funcionando. E sabe qual é o elemento mais crucial de uma campanha de conscientização? A mensagem? Mensagem? A mensagem faz parte do sucesso. Só faz parte? E o que faz diferença é... É... Fala logo, o quê? O alcance. O alcance? De que servem boas notícias se ninguém fica sabendo delas? Você está dizendo que não tem gente o bastante ouvindo suas notícias lindas. E é por isso que preciso da sua ajuda. Mais uma vez, Aiden. Não vai passar o negócio. Eu cumpri a minha parte do nosso acordo. Chegou a sua vez. Acontece que será mais difícil do que eu imaginava. Matt... Não. Tem ideia do quanto a parada foi insana? Sim. Todos estão gratos pelo seu empenho, mas... O médico do qual te falei está escondido. E é por isso que você estava procurando. Certo? Para achar ele. Matt... Eu dei o pontapé inicial de toda a sua lavagem ser... Desculpa. Campanha de conscientização. E você não pode nem achar uma pessoa para mim? Pensávamos ter encontrado uma pista dois dias atrás. Mas não deu em nada. Jack, eu não quero saber. Está demorando demais. Você prometeu. Eu sei, meu filho. E pretendo cumprir a promessa. Vamos disseminar informações pela transmissão. Perguntar para todo mundo. Todo mundo. Eu mesmo perguntarei sobre esse médico para todo mundo que entrar no grupo. Só peço que me ajude a potencializar o alcance do sinal para atingirmos mais gente. Será mais fácil achá-lo assim. Porra, Matt. Não era para ser desse jeito. Eu sei. Eu sei, meu filho. Mas nossos objetivos estão alinhados. Como pode ver. Só... Só me fala. O que eu tenho que fazer? Olha o livro lá, o meu. Olha o seu. Obrigado, Aiden. Estas são as localizações das antenas. Precisamos sintonizá-las na nossa frequência. Você é o meu clássico. Depois disso, nem vem com favores, Jack. A primeira antena fica no topo do edifício mais alto do cais. Perto do parque que fica ao sul de Merchant Lane. Boa sorte. Porra, gente. Tá rolando a gente. É o meu lar agora. Olha lá. Apaga a luz, nem vejo. Ah não. Tá de zoeira. Tá de zoeira esse cara. Não é aqui não, tá dando aqui uma torre que a gente acabou de subir e tá querendo que a gente vai lá. Você acredita? Ah não, velho. Olha lá, aquela que me liberou, o trem tá lá em cima. Ah não, velho, você é de zoeira. Ah não, velho. Eles são lá do outro lado, que porra é essa? Ah, amor, vamos pegar os inibidor? Tem uma estação de trem inibidor. Tem que ir nessa cama aqui, ó. Tá longe, já tá. O que é que passa essa água, né? É nem fundo de baixo. É de baixo? É de baixo. Esse cara tá de sacanagem. Tá longe. Tá dormindo? Primeiro eu tenho que ir na cama, né? Só me dá um tempo. Sei que você tá preocupado. Eu era meio parecido com você quando... Ah, mano, a gente não mata o saído, pô. Tem cantina. Acreditava que podia mudar o mundo. É, é. O senhor é muito grande, velho. Tá vendo aí? Talvez a gente finalmente consiga mudá-lo pra melhor. Ô, que Deus! Droga! Me fala quando estiver vindo a primeira antena. Viagem. Quer que você não vá para a cama, gente? Não, depende. Depende de onde você tá. Não, o trem tá aqui do lado, ó. Você foi lá pra longe, mas... Espero que o comando nunca nos envie pra dentro daqueles laboratórios do IGS. Tô achando a cama nessa percaria. Acho que tava lá dentro do barco. rolta vai! Olha onde é que tá essa cama, velho. Tá aqui embaixo. Isso aí não dá. O que nós podemos fazer? Lá tem uma casa. Não tem não. Tem essa aqui, ó. Vem na próxima. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nem precisava dominar isso tudo. Tô dominando. Olha lá, tá vendo? Tem um inibidor aqui e tem um trem aqui. Você consegue ver? Vamos marcar esse trem aí. Vamos ir mesmo, não vai. Perdoa. Talvez eu devesse me mudar. E aonde você iria? Agora dá pra ir voando, tá, pelo menos. Peraí, o trem tá pra cá, velho. Vai, mano. Não tem como eu te... Ah, velho, eu vou fazer sozinho. Se te pegarem roubando, cortam a sua mão. Aiden, você falou com a Lawan? Não. Merda. Ela não apareceu na cantina e não tá respondendo o rádio. Onde será que ela tá? Não faço ideia, Frank, desculpa. Sente muito. Vai se foder. Você não presta, Aiden. Fodeu a gente direitinho. E entregou a estação pra eles, sabendo o quanto nos prejudicaria. Se alguma coisa acontecer com ela de novo, você vai ver. Eita, calma aí, Frank. Como assim de novo? A Lawan tem uma lista de alvos. Ela tá obcecada com isso. Tô falando, Aiden. A lista de alvos vai bater dela um alvo. Sério, você precisa se recompor, Frank. Eu te aviso, se souber alguma coisa da Lawan. Bosta. A Lawan tem um alvo. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ele está errado. Tchau, tchau. Esse aqui não tá mostrando um negócio de química? Ué, mano, você não ligou outro não? Não, tá dando aqui em cima? Vou deixar, eu tava lá, eu achei que você ia ligar, eu voltei. Tô tentando achar, oi, eu falei com você. Eu tava lá do lado quando você ia do trem. O trem tava atrás da grade. Lá não tá. Liguei três, só falta um. Só deixar, eu já liguei. Tem grade nenhuma aqui não. Falta um ainda. Não, falta não, isso aí é só pra terminar. Pronto. Já deu? Você fez o trem antes de... É isso aí, é isso aí, é isso aí pra cima. É isso aí. Pescadinha. 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 Mas minhas aldeias estão olhando. Pode teleportar, calma. Vocês escutam grito? Pronto, esse ponto de metrô, nossa. Ainda tem... Ó, o que que tem aqui? Trouxe, né? Ai, você tá cega? Caramba! Ué! Na testa. Tem outro inibidor ali, ó. Pra gente pegar. Vamos pegar ele que tá pertinho, ó. 30 metros. Que zumbi, é esse, cara? A gente tá indo até agora. Não consegue. A gente tá indo até agora. A gente tá indo até agora. Não consegue. Vamos lá. Não consegue! Não consegue. O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Acho que sim Achei o local Ah, não vai ter jeito não Essa aí que será iniciada não tem como Eu não sei O que é isso? Onde você está? Vou te esperar aqui Ué, eu estou fugindo, né? Pai, você falou para eu ir e o negócio se inicia Olha que vagabundo Pai, entra aqui Nossa vida, velho Vai ficar de dia até você vir Ação terminada O que é isso? Vem, vem, vem Vem, vem Tinha um aqui Enquanto você estava lá caçada Tomara que ele foi embora Tomara que ele foi embora Vou pegar o inibidor Vou pegar o inibidor O que é que você está arrumando? É isso que eu estou falando É isso que eu estou falando É isso que eu estou falando Que dor, velho Eu perdi todos os meus pontos Olha isso De novo, velho Olha aqui na minha parte, velho Como é que tá aqui eu? Grana? Tá sério? Tá vendo? Ok, ok. Não, mãe. Vou botar o seu menino. Eu tô meio da escada. Não me dá uma chuva. Deixa eu achar o seu menino. Tem um chefe só aqui. Mata, vai matar o bicho, mano. Pega o Nibidon. Pega o Nibidon. Pega o Nibidon aqui. Pega o corpo grandão, ok? Qual o Nibidon você tem? Pula, vão de porta. Parei que eu tô abrindo as portas aqui. Abri o cofre. Cadê você? Pegou o cofre? Pegou. Pegou. Pegou o Nibidon. Acabou. Agora nesse prédio aqui. Quer subir nele de noite? Pode. Eu vou ter dois de scheduled. Dois. Tá certo. O que você tá fazendo? Eu tô aqui fora, poxa. Como é que sobe essa porcaria? Tem que subir no outro depois lá, não lembra? É, tem que subir nesse aqui. Tem que subir no outro, não lembra? Não, não lembra de ver. Nossa, ainda deu. Nossa, morrendo. Já tá amanhecendo? Não morre, tá? Onde está? Ok, de noite você perde respeito. Pronto, estou aqui. Agora é para ir para lá. Aqui não voa. Vou para aqui em cima já. Valeu. Aí, passando. Eu estou perto da primeira antena. Que bom. Você sabe o que fazer. O que? Não sei não. Ah, não. Tem que subir lá de novo, velho. E ver o que está trolando. Aqui não pode usar, gente. O que está com a escuta? É. Tem que subir? Eu morri. Dois. Não tem negócio, pô, ali. Eu caí em cima do lixo, não entendi por que eu morri, não. Tem uma escada ali, eu vou pegar ela. Nossa, errei a escada. Eu vou pegar ela, eu vou pegar ela. 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 Oh, cara. Esse aqui, não, não subiu. Eu gostei de fazer subir nesse prédio. Pronto, liguei a antena. Parabéns, campeão. O carniceiro será pego de surpresa. A próxima está em cima de um condomínio na esquina do Queenhead Boulevard, com a Downtown Avenue. Já foi para a guerra com o carniceiro. Qual acha que é o plano dele? Não sei mesmo, Aiden. O carniceiro sempre foi uma incógnita para mim. Um bom líder escuta e valoriza bons soldados. Ele nunca, nunca tinha. Agora, seja qual for o plano dele, precisamos impedi-lo. Custe o que custar. O que foi isso? Não faço ideia. Eu estou vendo fogo e fumaça. Renegados, estão aprontando algo? Melhor você ir lá ver. Claro. Quando foi aí? É, né? Rápido que eu posso. Olha essa porra que está marcando. Não, aqui embaixo tem tempo ainda para fazer. Ai, amor. Puta, que pariu. A bola não aparece. Pode. A bola não aparece. A bola não aparece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De quem foi essa voz que ouvi? De ninguém. Me avisa quando ativar a próxima antena. Fui de ninguém. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.